...alerte, quero aqui em nome do senhor João Gonçalves cumprimentar todas as autoridades aqui presentes o senhor Maurício Carvalho, o senhor Aparece Carvalho o desembargador Walter Maltender, muito obrigado pela presença o senhor Isair, muito obrigado o nosso deputado federal Lúcio Moschini, aqui marcando presença e também o senhor Hélio da Rede Amazônica de Televisão o Wilson do Banco da Amazônia um grande homem que tem feito, fomentando o comércio da nossa cidade bem, senhor João, eu quero aqui em nome da Câmara Municipal de Porto Velho lhe parabenizar pela sua humilde esse humilde investimento que é um shopping na zona leste da nossa cidade o povo de Porto Velho, que já frequenta o maior supermercado aqui de Porto Velho está muito feliz com tudo isso que está acontecendo aqui na nossa cidade qual os empregos que o senhor está gerando nesse momento com toda essa equipe para o município de Porto Velho, a gente fica muito feliz e nesse momento, isso aqui não estava combinado, foi uma surpresa que a gente fez o senhor João, o senhor vai receber nesse momento o título de cidadão honorário do município de Porto Velho não só porque faz esse trabalho, mas por ter Porto Velho como uma cidade no seu coração então já sabendo que o senhor já faz tudo aqui pela nossa cidade nada melhor nesse momento da gente fazer essa justa homenagem foi aprovado pela Câmara Municipal de Porto Velho eu quero convidar o vereador Maurício Carvalho para se fazer presente aqui junto comigo que também junto comigo aprovou esse projeto na Câmara Municipal então eu queria aqui fazer a leitura dessa placa filme no municipal de Porto Velho, uso das atribuições que a gente confere artigo 28, resolução 254, regimento interno, 27 de maio de 1999 conforme o decreto legislativo 495, Câmara Municipal de Porto Velho 2019 de 18 de setembro de 2019, concede ao senhor o título de cidadão honorário de Porto Velho ao senhor João Gonçalves, aos reconhecimentos relevantes ao serviço prestado no município de Porto Velho que é o turnê dos vereadores, Edmilson Negreiros e Maurício Carvalho então nesse momento eu quero aqui junto com o Maurício fazer a entrega para o senhor não estava dentro do escrito isso aqui, mas a gente fez questão de entregar nessa data maravilhosa poderíamos entregar na Câmara, mas nada justo só receber perante ao povo de Porto Velho essa merecida honraria é a inauguração da nova unidade G Shopping aqui em Porto Velho, na zona leste da cidade nesse momento o senhor João Gonçalves, proprietário do grupo João Gonçalves recebendo o título de cidadão do município de Porto Velho os aplausos mais uma vez de todos os presentes vamos dar sequência ouvindo nesse momento